E aí galera Macei, tudo bom? Galera Macei, vou dar uma dica pra vocês Legal que tá arrumando até a pepunha aqui Beleza pro toque, tá? Dar uma dica pra vocês, às vezes seu carro tá fervendo Você tá conseguindo resolver, né? É... Embora ficar no foco, né? E... Tava fervendo, o cliente achou que poderia ser até cabeçote De sumir a água, perder a água, né? Muitas vezes, o problema tá simples Às vezes só tá na tampa do reservatório Aqui eu toquei o reservatório Porque o reservatório também dá problema aqui na quina dele, tá galera? Não veda direito E ele vaza pelo ladrão O ladrão, ele pinga por aqui assim, ó Nessa região aqui Se você abrir essa tampinha Sai daqui, ó Sai daqui de cima, tá? Esse ladrãozinho, exatamente Essa proteção, exatamente pra não espirrar, não queimar E o carro ficou filé Então antes de condenar qualquer coisa Verifica a sua tampa Inicialmente, sua tampa E seu reservatório, tá? Da linha Volkswagen tem muito aí É uma dica rápida pra galera maceder aí Não esquece do like, galera Que com Deus até o próximo vídeo Aqui na oficina maceder Valeu, galera Tchau Obrigado 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 Obrigado